A vida é a arte do encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. Marcos Vinícius da Cruz de Melo Moraes, diplomata, dramaturgo, jornalista, compositor, poeta e brasileiro. Amo-te tanto, meu amor, não cante o humano coração com mais verdade. Amo-te como amigo e como amante numa sempre diversa realidade. Amo-te afim de um calmo amor prestante e te amo além, presente na saudade. Amo-te, enfim, com grande liberdade dentro da eternidade e a cada instante. Amo-te como um bicho, simplesmente, de um amor sem mistério e sem virtude, com um desejo maciço e permanente. E de te amar assim muito e amiúde, é que um dia, em teu corpo, de repente, hei de morrer de amar mais do que pude. De repente, do riso fez-se o pranto, silencioso e branco como a briga. E das bocas unidas fez-se a espuma e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente, da calma fez-se o vento, que dos olhos desfez a última chama. E da paixão fez-se o pressentimento e do momento imóvel fez-se o trono. De repente, não mais que de repente, fez-se de triste o que se fez amante e de sozinho o que se fez contente. Fez-se do amigo próximo o distante. Fez-se da vida uma aventura errante. De repente, não mais que de repente. Com as lágrimas do tempo e a cal do meu dia, eu fiz o cimento da minha poesia. Eu gosto. Eu gosto. Antologia poética de Vinícius de Moraes. O maior poeta da bossa nova e da segunda fase do modernismo brasileiro, na biblioteca da sua escola. A poeta, meu poeta camarada, poeta da pesada, do pagode e do perdão. Perdoa essa canção improvisada, em tua inspiração, de todo o coração, da nossa irmã.